Música Já destacados pelo Danilo Castro Quem traz as escalações e as suas primeiras informações diretamente da quadra da Arena da Barra É Lucas Capato, boa tarde Lucas Boa tarde Oliveira, boa tarde a todos que acompanham o NBB na tela da Band Enfim vai acontecer um Vasco e Flamengo pelo NBB São oito temporadas do novo Basquete Brasil e o clássico mais famoso do Rio de Janeiro nunca tinha acontecido O que acontece aqui na Arena da Barra da Tijuca, Vasco e Flamengo frente a frente Infelizmente, como você disse, sem torcida, o Vasco vem em busca da recuperação, assim como o Rubro Negro O mandante Vasco da Gama está escalado com 23, Nezinho 32, David Jackson, o americano 8, Gaúcho 19, Drude 21, para o Pivô Murilo O técnico é o Dedé Barbosa E Oliveira, como você disse, o Flamengo bastante desfalcado, sendo os principais nomes do time, que é o Marcelinho Machado O técnico José Neto trabalhou bastante, acompanhei o treino da quinta-feira e ele definiu o Flamengo da seguinte forma 10, Ronald Ramon 9, para Lelê 11, o experiente Marquinhos 16, para o maior reboteiro do NBB, Olivinha 13, JP Batista O técnico José Neto Oliveira, daqui a pouquinho eu volto aqui da quadra com as entrevistas, com os técnicos e tudo sobre esse grande jogo Mas como você disse, infelizmente, sem a presença de vascaínos e rubro-negros nas arquibancadas Ô Lucas, e os árbitros, por favor? Vamos à arbitragem então, Oliveira Cristiano Maranho Guilherme Locatelli E também, Jacob Barreto É o trio de arbitragem para o clássico hoje aqui na Arena da Barra da Tijuca Ok, daqui a pouquinho o Lucas volta Os jogadores permanecem aí no aquecimento Já já a bola vai subir, vai começar o primeiro quarto Deixa eu perguntar para o Danilo Castro, que jogou muito basquete Se a ausência do público interfere muito E como, Danilo? Interfato central E vamos juntos Você tem no canto alto do seu vídeo A nossa hashtag NBB na Band Para você mandar sua pergunta para o Álvaro, para o Danilo Fazer o seu comentário Dizer o que você está achando do jogo O que você quiser, o espaço é seu Estou te esperando Hashtag NBB na Band Nézinho vai fazendo armação vascaína David Jackson Bateu para dentro Estourou Trabalhou bem a defesa do Vasco Estourou o tempo Excelente a defesa Que fez agora a equipe do Flamengo E vai ter que fazer isso mesmo Tirou os jogadores do Vasco da posição E fez com que um time Que tem atletas como Nézinho David Jackson Gaúcho Que aparece aí na tela Estourasse o tempo de posse de bola Que é de 24 segundos Olivinha Está dando uma acertada ali No cadarço do tênis, né? Está tudo bem Principal reboteiro do NBB Como já destacou o Lucas Capato Olivinha de 2 metros e 3 Ramon Fazendo a transição Entregando ali para o JP Batista Marquinhos faz ali um sinal de positivo Vamos ver de quem vai ser a primeira cesta Deste clássico do basquetebol brasileiro Nézinho Nézinho Abertura ali para o Gaúcho Drude Esse é David Jackson Não houve nada não A arbitragem entendeu como normal Quase, quase, quase Os dois primeiros pontos Mas deu aro E vem o Flamengo Com o Marquinhos no contra-ataque Marcada a falta Excelente contra-ataque agora Da equipe do Flamengo, né? Mais uma vez exercendo uma forte defesa A defesa que nos dois últimos jogos do Flamengo Que nós transmitimos Não foi o ponto forte É contra a Franca Defendeu mal mesmo Valeram os dois pontos O ponto de bonificação Não caiu Flamengo na frente 2 a 0 Mais uma tentativa do Vasco Mais uma que rodou no aro E o Flamengo ficou com rebote Escapou do domínio do Olivinha Conseguiu a recuperação Bonito gancho Bonito gancho Dois pontos mais Para o Flamengo Bonito gancho do Olivinha 4 a 0 David Jackson David Jackson E os primeiros dois pontos Pontos de Murilo Para o Vasco da Gama JP Já se deslocou lá no garrafão Marquinhos JP Pegou de volta Com auxílio da tabela Rodou Não caiu E o Vasco vai buscar o empate Neste contra-ataque Puxado pelo David Jackson Prendeu Entregou Vamos ver o Nezinho Com Marquinhos pela frente Segurou Bateu para dentro Centro Não deu certo Esse erro é do Nezinho Agora Esses arremessos errados No início da partida É muito porque O Flamengo treina no ginásio da Gávea O Vasco Ali em São Januário E nós conhecemos São ginásios bastante acanhados Muda muito Os pontos da quadra Onde os jogadores Tem ali Para arremessar a bola Então esse início de jogo É de muito estudo Aí está marcada a falta Não marcou só a saída de bola Raspou ali no Murilo Flamengo já fez a reposição Agora sim Falta marcada A falta do Gaúcho Uma falta desnecessária Faltavam apenas 3 segundos Para estourar o limite De posse de bola Você ouviu ali O Dedé Barbosa Em pé Orientando os jogadores Do Vasco Que bela assistência Que bela assistência Do Ramon E o JP Batista Faturou mais 2 pontinhos Para o Flamengo 2 para o Vasco 6 para o Flamengo 7 e 5 Para terminar o primeiro quarto Aí o Vasco Trabalhando com o Drude David Jackson David Jackson Ameaçou arremessar Serviu Gaúcho Mais uma que não caiu Ramon Faz rapidamente a transição Gaúcho Deu combate Ramon entregando Para o JP Batista Arriscar de 2 E guardou Oitavo ponto Do Flamengo Abre 6 de vantagem E tempo solicitado Danilo Castro E Álvaro José Os comentaristas Tabandi Combinando defesa Rebotes E uma eficaz transição Segredo do Flamengo Aí o ataque do Vasco Ainda não apareceu Danilo Cadê o ataque do Vasco? Está faltando Está faltando Agora a leitura de jogo Da equipe do Flamengo Muito boa nesse início de partida Vamos ouvir o Dedé Poste baixo Ou tem mão a mão Se não deu Para passar aqui Nezo Continua com a bola Vem mão a mão Vem mão a mão Para depois vir o outro Para pegar o pique Agora Passou por trás Não tem que hesitar Passou por trás Vem Depois entra Faz o flex aqui Para a gente pegar dentro Para a gente pegar dentro Está entendido isso daí? Outra Bateu para cá Foi para cá Esse pivô Bateu Passou para cá Vem direto Passou para o Nezo Aqui Murilo Já vem no pique Para isolar a área Já bate Esse cara sobe Esse cara entra Agora Na defesa Está perdido Eu falei É dois Aí esse cara Dois Fica dois Se esse cara sair aqui Esse cara Só no JP Eu não sei O que a gente está Hesitando tanto Danilo Castro Ouviu atentamente O técnico do Vasco O Dedé É que trabalha muito Taticamente Agora Na defesa Fica hesitando Porque o Murilo Foi dar uma ajuda Para o Nezinho Que estava com o Marquinhos Que é um homem Bem mais alto Se ele não vai lá O JP Vai passar essa bola Para o Marquinhos Então isso é muito mérito Essa hesitação Do ataque Da equipe do Flamengo Oliveira Lucas Capato Um detalhe Desse jogo Sem torcida Aqui na arena É que o Dedé Fala um pouco alto Quando ele pede tempo Então ele estava Passando as instruções E a arena inteira Conseguia ouvir O que o Dedé Conversava com seus jogadores É, agora que tinha que ter O nosso DJ Funcionando aí Para encobrir um pouco Posta de bola do Flamengo Silêncio absoluto É, muito triste Um clássico como esse Sem a presença Das duas torcidas Até porque Não é, Álvaro Fazer a segurança Aí na arena Você já Já falou sobre isso Né? É muito fácil Com tantas câmeras De segurança Fazer Fazer Segurança No estádio No estádio de futebol Bola do Lele Rodou no ar E não caiu E outra coisa 60 mil pessoas No estádio de futebol Aí é diferente Agora na arena E você poderia usar o anel superior Não precisava nem usar o anel inferior O anel superior que inclusive tem acima dos camarotes Então não precisava usar essas cadeiras Cus ingressos poderiam ser dados para crianças acompanharem professores de educação física Primeira sexta de três da partida Foi do David Jackson lá da Zona Morta Deu uma boa subida com esses três pontinhos O Vasco Cai para três pontos a diferença Tentativa de três agora foi do Marquinhos Não deu Olivinha não conseguiu pegar o rebote Então vem o Vasco Que já mudou, né? Já mexeu O Hélio está em quadra Esperava-se que o Hélio inclusive Fosse sair jogando o Danilo Castro Vamos ver o Nezinho? Ah É, eu também esperava o Hélio saindo jogando Mas entendo a opção do Dedé Já que o Flamengo vem com dois alas altos, né? Então ele optou pelo Gaúcho Mas pela defesa do Marquinhos e do Lelê Do que uma substituição técnica Falta de ataque aí do Flamengo Falta foi do Olivinha Marquinhos também caiu, mas já se levantou Vasco colocou o Pedrinho Aliás Colocou o Wagner também em quadra Oliveira, e você percebe que a porcentagem Nos arremessos do Vasco Ainda vem muito baixa Apenas 29% nos arremessos de quadra Nezinho Bate bola Encara o Ramon Aí é armador contra armador Bateu pra dentro Nezinho Foi pra bandeja Olha o Wagner Com a número 7 E essa bola não tocou no aro Então tem 7 segundos pra definir esse ataque A equipe do Vasco da Gama Mezinho Melhor opção era o Hélio Bem, bem No capricho Burilo pra mais 2 pontos pro Vasco Um pontinho só A vantagem agora do Flamengo Olivinha E a falta Falta do Wagner É o que está marcando O árbitro E o Dedé Tá agitadíssimo aí Em Lucas Capato O tempo inteiro Ele fica o jogo todo Vibrando muito Gritando muito O Dedé pedindo Sobe, sobe, sobe Dobra a marcação Pedindo realmente Garra ali dos jogadores do Vasco Pra tentar Virar essa partida Lembrando 7x8 O Vasco perdendo por um pontinho Ramon Olivinha vai pra 3 Vai pra 3 Deu aro E a bola é do Vasco De segunda a sexta A partir das 11 da manhã Tem jogo aberto Na tela da Band Apresentação da Renata Fan E uma imagem do José Neto Técnico do Flamengo Vasco ataca com David Jackson E a falta, né? Murilo Em cima do Lelê O Lelê que tem Que defender forte Mas usar muito as pernas, né? Não usar os braços Porque fatalmente Vai cometer a falta E o David Jackson Muito experiente Já percebeu isso Nezinho Nezinho Boa bola, hein? Boa bola Murilo caiu E o Flamengo Contra-ataca Com Marquinhos Com Marquinhos Pra 3 pontos E o Marcelinho Você viu ali Feliz com a sexta Do Marquinhos Chega a 11 O Flamengo 7 Vasco 11 Flamengo Neste primeiro quarto Com 3 e 42 Pro final Alvaro E mesmo desfalcado A equipe do Flamengo Exercendo uma forte defesa Não, mudou O jogo mudou totalmente Com relação a Franca É uma outra postura Que o Zé Neto Acabou adotando É uma defesa Agressiva Porém sem falta Domínio dos rebotes E o time está rápido, né? Que é a essência Do basquete Hoje o chamado Atleticismo Pra mim é uma palavra Que não existe Mas que todo mundo usa David Jackson Murilo Marcou, hein? Marcou a falta Em cima do Murilo E a segunda do Lelê, né? Você vê que falta É experiência É rodagem Ele vai adquirir isso Mas, ó Pra que ele abaixou O braço esquerdo ali? O Murilo estava contido E o JP já estava na ajuda Não tinha necessidade Desse braço Mas ele só vai aprender isso Errando E com muita quadra, né? O que ele vem tendo agora Entrou o Palácio Está aí Com a número 10 Mais uma mexida Do Dedé No time do Vasco Hélio E entrou também O Fiorotto, né? Olha o Fiorotto aí, ó Com a número 13 Hélio Não foi um bom passe Pro Wagner Interceptação do Olivinha Já ligou Marquinhos Pra enterrada 7 para o Vasco 13 para o Flá Mais dois pontos Do Marquinhos O time do Vasco está nervoso É, não pode acelerar, né? Foram dois erros de passe Dois erros de passe E o Olivinha sensacional, né? Cortou a bola na defesa Puxou um belo contra-ataque E assistência foi melhor ainda Pro Marquinhos JP entregou ali pro Ramon Fazer a armação Rubro Negra Pois não O Danilo Salvador Ele vinha agora Durante a semana Com ele Ele Com o título Sem torcida Vasco Flamengo É diferente Ele falou isso Durante a semana Que bela sexta E tem um probleminha aí Com o microfone Do Lucas Capato Já já ele volta Pra completar a sua A sua informação Abre oito pontos De vantagem O Rubro Negro Wagner Já se deslocou lá O David Jackson Bola passada Pro Fiorotto Aí bateu bola Palácios Da cabeça do Garrafão Caiu Dois pontos do Palácios Para o Vasco Nove Vasco Quinze Flamengo Dois e treze Pro final Posta de bola do Flamengo O Olivinha Deixa com o Marquinhos Foi pra cima O Wagner Se deslocou bem O JP Batista Vai pro gancho E cortou Mais dois pontos Para o Flamengo A eficiência Do JP Batista Chega a espantar É um atleta Que mesmo quando Ele não pontua Ele consegue ajudar Demais A equipe Do Flamengo Agora o Vasco Também já se ajustando No ataque Dois pontos do Hélio Dois pontos do Hélio Pro Vasco Onze Vasco Dezessete Flamengo Ramon Cercado pelo Palácios Bela infiltração Do Ramon Olivinha Tentativa de três Do Olivinha Foi buscar o rebote Também não caiu A bandeja Conseguiu recuperação Entregou pro Marquinhos Também não resolveu Marquinhos Outra vez O reboteiro Olivinha Bateu bola Vai tentando Descobrir o espaço E a falta marcada Esse tipo de jogador Merece tudo de bom O que acontece com ele Né Álvaro Você vê que ele não desiste Foram dois rebotes Ofensivos E uma bola recuperada No mesmo ataque Não, e com dois rebotes Ofensivos Ele vai crescendo A média dele É o primeiro período Primeiro quarto O placar baixo O Flamengo Com dezessete pontos Mas realmente Dois rebotes Ele que tem uma média De onze pontos Seis por partida É um crescimento E olha só Ele já tem cinco rebotes Na partida Sendo três rebotes Ofensivos Além de duas assistências E dois pontos Oito de eficiência A maior eficiência Do jogo até aqui Na linha do lance livre Olivinha Converteu o primeiro Vai para o segundo Arremesso livre O camisa dezesseis Do Flamengo Dezenove a onze NBB É na Band Caixa com você Onde você está Pezinho Hélio Vai da cabeça Do garrafão Essa não deu Nem aro Nem aro E você ter um ala Com dois metros e seis Dois metros e sete Como é o Marquinhos Facilita demais A troca Nos bloqueios Marquinhos tem Totais condições De defender o pivô Adversário E você viu o JP Ficando com o armador Dá um espaço Levanta o braço Atrapalha demais O arremesso Pedrinho e Rafa Mineiro Enquadra Pedrinho é o sete O Rafa Olha o Pedrinho aí O Rafa Mineiro Com a número doze Marquinhos com a bola Marcou Marcando firme O Wagner Aí o Marquinhos falou Ah é Não vai me deixar passar Eu vou arremessar daqui E não deu outro amigo Que sexta Do ala do Flamengo Mais três pontinhos Para o Rubro Negro Neste final De primeiro período Segura ali o Nezinho Quatro segundos Três para arremessar Estourou Estourou o tempo Oliveira Mais uma bela defesa Da equipe do Flamengo Muito pressionada Você percebe Que os atletas Acabam fazendo a troca E quando percebem A chance de destrocar Eles destrocam Então o Pedrinho Ficou com o pivô Rapidamente Houve a troca novamente Para equilibrar Na estatura Acabou Acabou o primeiro período Com o Flamengo De posse da bola Onze para o Vasco Vinte e dois Para o Flamengo Comentários de Álvaro José E Danilo Castro Na Band A defesa do Flamengo Garantiu realmente Esse resultado E essa diferença Ou seja As lições Da partida Contra a Franca Do sábado passado Foram apreendidas Porque o Flamengo Defesa Agora uma equipe Como a do Vasco Não pode produzir Apenas onze pontos Em dez minutos Além de cinco erros Vamos juntos Aqui pela Band Para todo o Brasil NBB nove Nona edição Do NBB Caixa Segundo período Vasco Vai perdendo do Flamengo Flamengo conquista Os seus dois primeiros pontos Neste segundo quarto Chega a vinte e quatro Abre grande vantagem O Flamengo Neste clássico Do basquetebol brasileiro Mas tem muito chão Pela frente Vamos ver o Nezinho Trabalhou com o Hélio Agora Palácios Arriscou de três Debaixo da cesta Nezinho recuperou Hélio Estourou o terra E deu aro E agora Palácios Palácios para três Quatorze vasco Vinte e quatro Flamengo Olivinha Olivinha Bateu para dentro Bola curta do Olivinha É e nessa jogada Deu para perceber Aquilo que o Zé Neto Pediu para ele Ou seja O time do Flamengo Joga com o passe Dos jogadores mais altos Olivinha procurando Claro que o JP Batista Leva a marcação Ele procurando o Marquinhos Na infiltração Que é muito rápido Só que o Marquinhos Estava bem marcado Ou seja O Vasco Acordou com a sua defesa Dois pontos do Hélio Na bandeja Estava de baixo Da cesta O Hélio Guardou Dezesseis Vasco Vinte e quatro Flamengo Marquinhos Cercado ali Pelo Palácios Serviu Boa Bola para o Olivinha Foi para o gancho Girou legal Mas a bola passou Outra que não deu nem aro Palácios Para mais uma de três Para mais uma de três Entrou com a mão Bem calibrada O camisa dez do Vasco Oito a dois Nesse segundo quarto Para o time do Vasco da Gama E é a característica do Palácios E ele arremessa de muito longe Agora percebam Que a equipe do Vasco da Gama Melhorou A partir do momento Que defendeu por zona Vem defendendo por zona Mudou a dinâmica Ofensiva do Flamengo E com isso Vem tendo vantagem Wagner ameaçou O arremesso Entregou para o Hélio Bateu para dentro Deu aro Briga pelo rebote De passo da sexta O Flamengo ficou com ela Olivinha Transição rápida Com Ramon As bolas do Flamengo Não estão caindo Nesse segundo período Hein Danilo É Não vem atacando Né Com consciência Esse tipo de bola Ele pode travar Esse contra-ataque E armar o jogo Aí Aí o Palácio vacilou Porque ele saltou Com a bola Caiu E estava querendo Fazer o passe Aí é demais Eu tive um técnico Cláudio Mortari Que dizia Jamais salte Sem saber O que você vai fazer Com a bola Acaba acontecendo isso É eu lembro Eu conheci a verborragia Do Cláudio Mortari Fungo Sapo Pedrinho Saiu Saiu o Palácio No ataque o Vasco No ataque o Vasco Em fevereiro A Liga dos Campeões Está de volta A tela da Band Agora pro tudo ou nada Das oitavas de final Já foi Já foi Bora 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 Já falaram Eu já escutei Vou prestar mais atenção Então é só você Para a mão O microfone de ambiente Da Band Captando tudo Sem tossida Pézinho David Jackson Hélio Jogada bem tramada Murilo acabou Desarmado De baixo da cesta Pedrinho Já entregou ali Pro Rafa Mineiro Ramon Rafa Marquinhos Ramon Vai pra 3 Ramon Vai pra 3 Ramon Mais uma cesta de 3 do Flamengo Ramon 27º ponto do Rubro Negro 19 Vasco 27 Flamengo Aí trabalha o Vasco Com o Fiorotto Pegou a falta o Abtro Mais uma falta Cavada pelo David Jackson Que vai pendurando Os defensores Da equipe do Flamengo Já foi assim com o Lele Dessa vez Com o Pedrinho Último ataque do Flamengo Uma consciência Muito bacana De ver A bola entrando Dentro Fora E o Marquinhos Com uma bela visão Passou por um belo arremesso Do Ronald Ramon Desinho com a bola Vem pela frente O Ramon Vai atraindo a marcação Vai pra dentro Do garrafão O Murilo Erro de passe Rafa Mineiro Recuperou pelo Flamengo Já movimentou o Ramon Marquinhos Marcado pelo Nezinho Chega também Fiorotto Ponte aérea Com o Ramon Deu aro E o rebote é do Vasco Vem David Jackson Acelerando por dentro Puxando o contra-ataque Fazendo a transição Bateu pra dentro Boa bola pro Murilo Vamos ver o Hélio Hélio, Hélio Beleza de cesta De três Do Hélio Entrou muito bem No jogo E olha Ele teve a visão Da partida Ficou no banco E quando entrou Tomou conta Função do armador Marquinhos Girou em cima Do David Jackson Mais uma Que deu aro O árbitro Marcou a falta 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 Já que a equipe Do Vasco Não conseguiu Recuperar esse rebote De defesa Jogo muito bom Muito agradável Nesse segundo quarto De partida Ficou mais aberto Os atletas Pararam já De se estudar E começaram a jogar O basquete Que deles Se espera Uma excelente partida A partir desse segundo quarto Falta foi do Bruno Fiorotto Só que está Onze a cinco Para o Vasco Nesse segundo quarto Cinco pontos A vantagem Do Flamengo Que fez Vinte e dois a onze No primeiro período Cinco e trinta Para terminar O segundo período Pedrinho com Ramon Segura o Ramon JP Batista Com três segundos Para o arremesso Confereu Foi bem Foi rápido Para mais dois pontinhos Para o Flamengo Vinte e dois Vasco Vinte e nove Flamengo Nezinho David Jackson Segura ali a onda Em frente do Do Pedrinho Boa bola Boa bola Com o auxílio Da tabela Opa E aí tropeçou Murilo Murilo E olha Oliveira Excelente partida Do Ramon Aparece com cinco pontos Tem um rebote Quatro assistências E sete Na eficiência Eficiência da equipe do Flamengo Olivinha aparece com dez E também JP Batista Com nove Poste de bola do Flamengo A quadra estava molhada E agora sim O reinício Com o Pedrinho Com o Pedrinho Fazendo a transição Com Rafa Mineiro Lele Rafa Pedrinho Pedrinho Boa bola Para o JP Batista Ramon Deu aro Deu aro E o repote É vascaíno Vem Nezinho Vem acelerando Fazendo rapidamente A transição Nezinho Boa fita Do armador Do Vasco Chorou e caiu Chorou e caiu Voltou no aro E acabou caindo Dois pontos mais Tem o Vasco Dá uma boa subida No placar Melhora muito De produção A equipe Cruz Maltina Neste segundo Quarto Danilo É verdade E o Nezinho David Jackson Hélio Que mudou muito A dinâmica Da equipe Aparecem fazendo Uma excelente Apresentação A equipe do Vasco Conseguiu tirar O Flamengo Da sua dinâmica Ofensiva A partir do momento Que variou a defesa Muito bem Variando Entre individual E zona Eles estão chamando Zona Chegando no final A gente vai fazer os bloqueios Oliveira Pois não Não saiu do movimento Por que eles estão Falando lá Não saiu Lembrando que Para parar esse ataque Do Flamengo Não é fácil Até porque O Flamengo Tem o melhor ataque Do NBB Com a média De 88 pontos Por jogo Não é fácil Não conseguir parar Esse time do técnico José Neto Olívia O Mineiro Jota Marquinho Pedrinho E Lele Estão fazendo isso aqui Põe a bola Vai vir com o Nesso Passou no Nesso Vai escorregar Escorregou Para o Nesso Passar a bola Aqui O Bruno Vai estar aqui Não deu Tu vai abrir Tu vai abrir de frente O Bruno volta Para pegar o Nesso Fica aqui De frente O Bruno entrando Se você chegar em 2 De transição Não adianta você chegar 1 e 2 O Nesso Pelando bloqueio Para cá Não adianta Você tem que entrar Entra aqui Para o Nesso Bater aqui para dentro Desculpa Vai Vamos É a Band Calma né A preocupação dele É que o time do Vasco Está jogando melhor Esse segundo Quarto Esse segundo período Quer dizer O Vasco Fez 11 pontos No primeiro período Agora já tem 15 pontos E aí faz uma diferença grande Erro de passe do Marquinhos Um presentão Para o Nezinho Um presentão Para o Nezinho Olha o grau de dificuldade Desse arremesso É imenso né Olha com uma perna só A perna esquerda Parece um bandejão Ali da linha dos 3 pontos Mas o Nezinho É especialista Nesse tipo de bola Precisa de muita coragem Uma chegada de contra-ataque Assim né Álvaro Não E bola de 3 pontos Nesse momento Mas no estilo dele né Puxando ali de baixo Para fazer o arremesso Não faz o jumping Com o braço esticado não Agora detalhe O Vasco chegou lá É não faz só Uma cesta de 3 pontos A importância é que foi A cesta do empate do Vasco E Oliveira Tá parecendo a partida Contra a Franca Viu Que o Flamengo Lutou, lutou, lutou E caiu no final Depois de prorrogação Será que dá prorrogação hoje? Acho que não Lelê Pedrinho Toque do Fiorotto ali Para desarmar o JT Batista E porque melhorou demais A sua defesa né O Vasco tomou 22 pontos No primeiro quarto Apenas 7 Nesse segundo período Fruto dessa variação defensiva Que impôs o técnico Dedé Barbosa Pedrinho Rafa Mineiro No capriço Pouquinho Pouquinho, pouquinho Faltava para estourar o tempo Veja aí ó Dois segundos E ele guardou Foi para 3 pontos De novo Fla na frente 29 Vasco 32 Flamengo Mezinho Mezinho Hélio Marcado pelo Pedrinho Chega também JP Batista Fiorotto Servindo Murilo Estourona Marquinhos Pedrinho Pedrinho JP Batista Já se deslocou Chegou Nezinho E acabou Com a graça Um novo líder Pede novos padrões O substituto Hoje às 10h30 da noite No top Cine da Band Fundo bola Flamengo Com Lelê Movimentando Pedrinho Pedrinho Tem Nezinho Tem David Jackson Na marcação Boa bola Para o Marquinhos Falta do David Mas ele andou né É verdade Acabou escorregando Suor Talvez a quadra Um pouco úmida Acabou Cometendo A violação Veja aí Realmente Não houve nada Não houve Nenhuma interferência Do David Jackson Marquinhos É que acabou Como destacou Danilo Escorregando E cometendo A violação Nezinho Nezinho Mais uma De três E olha Oliveira O Nezinho Nesse momento O Pedrinho Tem que fazer Com que ele Tente algo diferente As bolas de três pontos Dele Vem sendo muito bem Arremessadas Ele está com um belo Aproveitamento Nas bolas de três pontos Até aqui Mais de trinta por cento Ou quarenta por cento Então ele tem que começar A bater pra dentro Porque nos três pontos Ele vem tendo Um ótimo desempenho Trinta e dois Trinta e dois E olha a reação Do Dedé O técnico do Vasco Depois dessa marcação De falta aí É e o Zé Neto Que aprendeu muito Com o maestro Rubem Manhano Na seleção brasileira Tentando acalmar Seu time Se não conseguir acalmar Pode dançar Pode levar a virada Hélio Posta de bola do Vasco Fiorotto Nézinho Chega junto Chega junto Pedrinho Grande Finta do Nézinho E a briga pelo rebote Que é do Flamengo Puxado ali pelo Marquinhos Trombada com o Nézinho Na transição A chamada falta tática É e ele disse que já estava Ocupando o lugar No espaço antes Que o Marquinhos Foi pra cima dele Concordo né Pela marcação da arbitragem Deve ter sido dada Uma falta antidesportiva Vamos esperar pra ver O Marquinhos pediu Mas o Nézinho Realmente estava lá antes né Uma falta Que a gente sabe Que ele foi pra parar Mas não foi nada Muito assentoso E muita reclamação Dos vascaínos Com a arbitragem Pressão ali pra cima Do Cristiano Maranho A conversa agora É com o Hélio E a justificativa Realmente é essa né Já ocupava mesmo O Nézinho Aquele espaço Mas ele marcou E o Marquinhos Que não tem nada Com isso Erra o primeiro lance livre Apenas pra esclarecer Oliveira São dois arremessos livres E a posse de bola Vamos ver se cai A segunda bola Do Marquinhos De novo na frente O Flamengo Um pontinho A vantagem 32 Vasco 33 Flamengo E a posse de bola Para o Rubro Negro Estamos no segundo período Na Arena da Barra Jogo Que foi adiado Jogo da décima rodada Acontecendo hoje Era pra ter sido Dia 18 de dezembro Pedrinho Marquinhos vai pra três Vai pra três Um Dois Três Marquinhos Vez outra vez De longe né Marcado Décimo quarto ponto Do Marquinhos Que também tem dois rebotes Três assistências Sete de eficiência Falta do David Jackson Foi pra infiltração Acabou bloqueado ali Com falta Quatro pontos A vantagem do Flamengo Trinta e dois Trinta e seis Mezinho Hélio Hélio Vai pro arremesso Valendo os pontos E o árbitro marcou uma falta O Hélio que entrou muito bem no jogo Muito dessa virada da equipe do Vasco Deve-se a Hélio e Palácios Nezinho faz uma grande partida Iniciou o jogo Mas Hélio e Palácios Quando entraram Deram uma outra dinâmica à equipe Posta de bola do Vasco David Jackson Nezinho Que passe do Nezinho Fiorotto Falta Amanhã às dez da noite tem Miss Universo Vamos torcer juntos pela brasileira Raíssa Santana Ao vivo NBB NBB É na Band Caixa Com você Onde você está Vai pra linha do lance livre O Fiorotto Controla o tempo Néstor É que controla o tempo E o placar Controla o tempo Tem o tempo aí Eu vi Errou o primeiro Vai pro segundo E agora tudo bem né 35-36 Oliveira Álvaro Esses foram os primeiros Dois lances livres Arremessados pela equipe Do Vasco da Gama Na partida Acompanhe o reloginho aí Estamos chegando ao final do segundo Quarto na Arena da Barra NBB Caixa E o Dedé está ali o tempo todo Pilha Marquinhos E a chegada do Murilo Mais uma falta Falta em cima do Ramon E o tempo solicitado O tempo do José Neto Jogo parado Nos instantes finais Do segundo quarto Vai querer armar O seu ataque né Num jogo tão equilibrado Como esse Cada ponto Faz muita diferença ali Quando chegar Nos minutos Da decisão Da partida Vamos ouvir então A estratégia montada E pelo José Neto Para esse final De segundo quarto Quem tem o Pedrinho né Pedrinho e você aqui Tá bom Vamos fazer isso aqui Mineiro Você vai abrir Para receber a bola Independente do que eles falarem Dois, zero Quarenta Botou a bola aqui Tá bom Faz uma fita Vem receber a bola aqui Jota Você pega esse bloqueio Tá bom E ó Mineiro Vem Pega o marquinho na subida Tá bom Parado Pega o marquinho na subida Você é super encloso Assim ó Ó Marco Você aqui Mineiro aqui Tá O Ramon vai bater Aqui vai estar o Jota E aqui vai estar o Pedrinho Tá bom É isso aqui ó Ramon Quando você Mineiro Você vem como se fosse pegar o marquinho Marquinho faz uma fita Como se fosse subir aqui Mineiro Você como se fosse pra lá Aí você vai abrir pra receber Faz a fita E vem jogar mão a mão aqui ó Você já vem Já pega o marquinho na subida Jota Você vem Presta atenção que o apoio Vai ser o marquinho Mais preocupado com os 20 convidados que ele trouxe Vamos acompanhar então o final deste segundo quarto Flamengo com a bola Marquinhos Cercado pelo Jackson JP Batista Rafa Mineiro Dois pontos para o Flamengo Como disse o Danilo Questro Qualquer ponto Num jogo equilibrado como esse Tem enorme importância E até por isso agora é a vez do técnico Dedé Barbosa Parar o jogo e armar o seu ataque Que deve ser o último ataque Já que o Vasco não pode dar chance Pro Flamengo ter a posse de bola mais O Damien no lugar do Wagner e o Gaúcho no lugar do Murilo Quero cinco abertos Cinco abertos Saída Ficonezo Damien Pode ser o Mineiro Pode ser Ele com certeza vai botar Os cinco caras leve Ou então ele pode cair em zona Quem tiver Principalmente O Gaúcho Se tiver o Gaúcho com JP Vem o Gaúcho Vem o Gaúcho Eu quero mais cedo Eu quero com Faltando dez segundos O Gaúcho Quero que eu faça o pique com o David Quero o David aqui Neso Hélio E Damien Todo mundo aberto E vem o cara que tá com o pivô Fazer o pique no David E aí bateu Abre do outro lado Fica os cinco abertos Deixa o David Tá bom? Tá entendido? Se o David estiver com o pivô Já não precisa do pique Ó o Mineiro Vai Obrigado aí Ao João A Jéssica Ian Reis São os nossos amigos ligados na Band Participando pela nossa hashtag NBB na Band Jogo bem melhor Nesse Q2 Com certeza Já falamos isso Vasco melhorou muito Vamos ver então O que acontece Nesses 20 segundos finais Do segundo período Danilo David Jackson Foi pro jump Deu aro e acabou Acabou não acontecendo o que o Dedé pediu O Gaúcho acabou Chamando o Hélio pra fazer esse bloqueio Mas o Gaúcho poderia ter feito Porque ele estava sendo Defendido pelo Mineiro Que também é um pivô Então o Vasco acabou Perdendo tempo nesse final Mas O jogo com esse placar Diferença de apenas Três pontos Fica totalmente aberto Pro segundo tempo Lucas Capato Oliveira Estou aqui ao lado do Wagner O Wagner 38-35 Só que no primeiro quarto O Flamengo acabou muito na frente O Vasco se recuperou Foi um jogo mais equilibrado No segundo quarto A gente vem Todo jogo A gente parece que está dormindo No começo do jogo A gente está trabalhando isso Mas A gente pecou de novo A gente está bem Nesse quarto A gente jogou bem Mas a gente tem que Agora terceiro quarto Voltar com mais cabeça Mais centrado Com mais foco Pra não acontecer o que aconteceu No primeiro quarto Mas agora a gente Encaixou o jogo Acho que O Flamengo está tendo Um percentual muito grande Aí nas sextas Principalmente de três A gente tem que tirar O volume do Marquinhos Tá certo então Esse o Wagner Oliveira Muito obrigado Lucas Vamos também pra um intervalo É rápido E a segurança Um absurdo É eu destaquei Hélio Um alto que do outro lado O José Neto Estava captando tudo Ah é Deixa comigo Um, dois, três Lembrando Pra você que se ligou agora Jogo na Arena da Barra Sem a presença das torcidas As grandes torcidas Do Vasco e do Flamengo Por falta de Policiamento Da Polícia Militar do Rio Que considerou Que não tinha um efetivo Suficiente Pra garantir A segurança Um absurdo É eu destaquei Hélio Palacios Também tenho que dar Um grande destaque Pro Nezinho Que passou a pontuar bastante David Jackson Muito importante na partida Mas em termos de pontuação Ele aparece com apenas três Né Isso é um fato raríssimo De nós vermos Em vinte minutos David Jackson Esteve em quadra Dezesseis Apenas três pontos Vamos juntos Terceiro período Rolando O Vasco Com Aposta de bola Pegou a falta ali Fora do lance Fora do lance Destaque Grande destaque Da equipe do Flamengo O Marquinhos Quatorze pontos Três assistências Dois rebotes E dez de eficiência Murilo Nezinho De quem o Vasco Depende muito Olha aí Que bola do Nezinho Que bola do Nezinho Vamos ver o Murilo Vamos ver o Murilo Para os dois primeiros pontos Do Vasco Neste comecinho De segundo período Um pontinho A vantagem Está marcada A falta no Marquinhos E olha Oliveira Dois aspectos A terceira falta Do Lelê Acaba quebrando Tudo aquilo Que o Neto Falou ali no vestiário Já tive que fazer Uma substituição Uma falta também Muito bem cavada Pelo Nezinho E essa bola Passada do Nezinho Não pode cruzar Toda a defesa Do Flamengo E chegar ali No seu destino Na linha Do lance livre Marquinhos Um pontinho A vantagem Do Flamengo Vamos ver se ele consegue Botar duas Na sexta A primeira Já caiu 39 e 37 Vai para o segundo Arremesso livre Marquinhos E não deu outra 37 Vasco 40 Flamengo Armação Vascaína Com Nezinho O Drude está de volta E o Hélio Tenta se deslocar Se desmarcar O David Jackson Com a bola Nezinho Vai encarando ali O Ramon Estourou o tempo Acabou o tempo Marquinhos Aí o Pedrinho Entregando para o JP Girou E guardou Com o auxílio da tabela Mais dois pontos Para o Flamengo 42 e 37 Que belo trabalho De pernas Do JP Batista Iniciou O movimento De costas para a sexta Um belo giro E finalizou muito bem E o Nezinho Na bandeja Para mais dois pontos Do Vasco Vem o Flamengo Falta marcada Falta em cima Do Ramon Foi o que pegou A arbitragem 39 Vasco 42 Flamengo 8 e 33 Para terminar O segundo período Marquinhos Aí Ramon Sai do garrafão JP Batista Bola passada Para o Olivinha Drude Está em cima Dele Marquinhos Ameaçou Chegou a marcação Ele agora bateu Para dentro Pedrinho Vai para três Pedrinho Deu aro O rebote O rebote É do Flamengo Mas errou JP Batista Deu de presente Essa bola Para o Hélio Partindo contra-ataque Falta nele É ali um erro Do JP Batista No momento do rebote Aí o Ramon Não tinha muito O que fazer Deixou o braço Ali O braço não estava Paralelo Ali Então realmente Acertou a arbitragem Falta Do Ronald Ramon Que vem fazendo Uma excelente partida Hélio E é um jogador fundamental Se fizer mais faltas O Flamengo Vai sentir a diferença Aí Converteu o primeiro Hélio Converte também O segundo lance livre Ramon Olivinha Deixou escapar Consertou por ele Marquinhos Bateu para dentro Marquinhos Buscou a tabela Não caiu bem No rebote JP Dois pontos Para o Flamengo Três pontinhos Na vantagem 41 Vasco 44 Flamengo Dezinho Dezinho É a segunda falta Do Ramon Como disse o Álvaro Com essa configuração Do Flamengo O Marquinhos E o Ramon Não podem deixar a partida São dois atletas Mas que não tem Ali substitutos Os outros todos O Neto ainda consegue Mexer Quebrar o galho Mas Ramon Com a função de armar E o Marquinhos Não podem Deixar a quadra Segunda falta Segunda falta do Ramon E o Vasco Está indo para cima dele E vem o Lele Está certo O José Neto Coloca o Lele Em quadra Perfeito Vai descansar um pouco O Ramon Porque ele tem que estar No final do jogo No último período Ele vai ter que jogar Nezinho Vai para três Nezinho Que maravilha Mais uma de três Do Nezinho E de novo O Vasco buscando Empate com o seu amador Caprichou demais 44 a 44 Vem o Flamengo Vem o Flamengo Com o Pedrinho Falta Olha o Nezinho Perguntando para o Apto Mas o que foi que eu fiz Continua reclamando Nezinho Destaque do time do Vasco 44 a 44 Fundo bola Flamengo Pedrinho Marquinhos Se apresentou Para entregar para o Olivinha Drude está ali Forte na marcação Girou bem o Olivinha E dois pontos mais Para o Flamengo Grande lance individual Do Olivinha 44 a 46 Na frente o Flamengo Hélio Hélio bateu para dentro E na bandeja Para novo empate Neste terceiro período 46 a 46 Lele Lele Falta do Hélio Tentava escapar o Lele Esticou o bração lá o Hélio Impediu A sequência da jogada O Apto marcou E no próximo domingo Dia 5 O Bande Esporte Clube O terceiro tempo De volta Fique ligado Dia 5 Pedrinho Pedrinho Grande bola JP Batista Deu aro Deu aro Dessa vez Olivinha Grande reboteiro Deixou escapar David Jackson Também no aro No rebote Murilo Foi lá e guardou Conferiu Coloca o Vasco Na frente 48 a 46 Desperta o Murilo Marquinhos Para 3 Marquinhos Para 3 1 2 3 Pontos Do Ala do Flamengo E o Flá de novo Na frente É, mas está 13 a 9 Para o Vasco Nesse terceiro período Aí a observação Do Álvaro José Trazendo o placar Só do terceiro período Opa Desmontou lá o Nezinho Caiu em cima do painel De publicidade Mas está tudo bem Nezinho e Marquinhos Que assumiram a partida O Marquinhos Já aparece com 22 pontos Com 16 pontos De 30 tentados É um atleta que vem Com uma eficiência De 11 E o Nezinho Com 13 Também de 26 pontos Tentados Excelente média 50% Uma eficiência De 12 48 o Vasco 49 o Flamengo Tudo que a gente esperava Desse grande clássico Do basquetebol brasileiro Pena que sem a presença Das torcidas Na linha do lance livre Nezinho Tudo igual Em 49 a 49 Está na mão dele Colocar o Vasco De novo na frente Mão boa Mão boa 50 a 49 Sai Pedrinho Levado o Flamengo Para o ataque Faz a transição Entrega para o Lele Marquinhos Marcado pelo David Jackson Olivinha para a 3 Bola ficou curta Bola sem peso Do Olivinha Então vem o Vasco Olha ele aí Nezinho Essa Não caiu E Olivinha Acelera o contra-ataque Do Flamengo Vai para mais Dois pontos Na bandeja Olivinha De novo na frente De novo na frente O Fla Elaica 50 a 51 Hélio Fiorotto Voltando aí no time do Vasco Mais uma vez o Hélio Vai arriscar de 3 Vai arriscar de 3 E ela caiu Beleza 53 a 51 É a bola de 3 pontos Do Vasco Está entrando E o Marquinhos Que é o grande gatilho Do Flamengo Tem quase 20 pontos De média No NBB 19.93 Está bem marcado Tentou sair da marcação Aí ó Deu para perceber Teve uma troca Muito boa E as alternativas Aí do técnico Zé Neto Estão sendo anuladas Ramon Faz falta Muita falta né O Vasco da Gama Que vem com 50% De aproveitamento Nas bolas de 3 pontos Já são 8 bolas convertidas Em 16 tentativas David Jackson Na linha do lance livre Dois pontos de vantagem Tem o Vasco Pode ampliar agora Vamos ver se converte O americano 54 a 51 Aí o José Neto Olhando para o placar Três pontos A vantagem do Vasco Que tem a posse de bola No ataque Nezinho E o Fiorotto Aí não tem erro Com liberdade Para mais 2 pontos Para o Vasco 56 a 51 Primeira vez no jogo Que o Vasco abre Uma vantagem De 5 pontos Em cima do Flamengo Fiorotto Fiorotto Nezinho Vantagem que pode ser ampliada Agora Flamengo sentindo a falta Do Ramon Assim como do Fischer Do Marcelinho Jogadores que estão lesionados Nezinho 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 58 a 51 O Neto precisa arrumar um antídoto Contra o Nezinho Porque o Nezinho Aparece aí já com 17 pontos Na partida Tem 2 rebotes 2 assistências 13 de eficiência Mas mais que isso tudo Ele vem ditando O ritmo da partida É o dono do jogo Está mandando no jogo aí E depois Do basquetebol Tem o Brasil Gente Hoje com o Joel Da Tena Jornalismo e prestação De serviço Nossos amigos vão participando Pela hashtag NBB na Band E na medida do possível A gente vai colocando aí na tela Olha o Cláudio aí Vamos Vascão Band dando um show Obrigado Cláudio Olha Oliveira Antes do início da partida Eu disse Que o Nezinho Não poderia ditar O ritmo da partida E ele vem fazendo isso A partir do segundo período Precisa acelerar É um jogador Veterano Tem que cansar Então o Pedrinho Vai ter que colar Nesse atleta Não pode cometer falta Ele é muito experiente É muito difícil Fazer isso Mas se a partida Ficar nas mãos Do Nezinho Fatalmente O Vasco Vai ter Muita vantagem E ele vem com um belo aproveitamento Hoje É o jogo dele Acho que é o melhor jogo dele No campeonato Está jogando muito Realmente Está mandando no jogo Vamos ver como é que o Flamengo Se sai na defesa Que foi mesmo com essa bola De três pontos O Flamengo fez 22 a 11 no primeiro período Essa foi a diferença construída até aqui Três pontos do Pedrinho E a vibração ali no banco do Flamengo 58-54 Que bola do Nezinho Meu amigo Que bola do Nezinho Para o Fiorotto Sensacional Essa bola Se fosse semana passada Com o Franca O Rollins Estava lá para cortar O Rollins Que em dois jogos Já tem uma média De quase três pontos Por partida Cadê ele? Não pode jogar Nova tentativa de três Do Pedrinho Essa ficou no aro Rebote é do Vasco 60-54 Na frente A equipe Cruz Maltina Nezinho Vai fazendo a diferença E o Ramon Com duas faltas Acabou sendo poupado No time do Flamengo Deve voltar No último quarto Mas Faz muita falta Fiorotto Vai para dois Do Fiorotto Deu aro E o contra-ataque Pode ser muito bom Para o Flamengo Pedrinho Escapou da falta ali Marquinhos Marquinhos Girando em cima Do Nezinho Olivinha Olivinha Arriscou Da zona morta Outra que não caiu Rebote Vascaíno Vem Nezinho Fazendo a transição Bate bola O armador do Vasco 60-54 O Vasco na frente E agora faz o jogo Ficar cada vez mais lento Sim Porque ele Está descansando também Ficar um jogo Muito rápido Para ele Ele acaba descansando Por isso eu disse Não pode ficar nesse ritmo não Marquinhos Trombou ali Na sobra Olivinha Para mais dois pontos Para o Flamengo Quatro Quatro A vantagem do Vasco 60-56 Nezinho Se desloca ali Fiorotto Boa passagem do Nezinho Tentativa de dois Não caiu Deu ar E o Atro pegou a falta Debaixo da cesta Falta do Fiorotto Exatamente Falta de ataque Do Bruno Fiorotto A partir do dia 5 Seus domingos Vão voltar A não fazer sentido Com a galera Do pânico Na band Ao vivo 60-56 Marcada a falta De ataque Do Bruno Fiorotto Vai descansar Um pouco Nezinho Lance livre Para o Lele Ponto do Flamengo É o Ponto de número 57 Do Flamengo Tem mais um lance livre O Lele Vai voltando O Olivinha Só agora vai autorizar Então o hábito A cobrança Lele Não caiu O segundo lance livre Ficou no aro E o Vasco Tem uma vantagem De 3 pontos Nezinho saiu E agora é com você Palácios Camisa 10 Murilo Jackson Bate bola Jackson Encara o Olivinha Vai para 3 O americano Mas o rebote É do Vasco De novo De novo Jackson Outra que não caiu Chorou Rodou no aro Falta técnica No Dedé Eu não sei O que ele falou ali Está gritando bastante Cristiano Maranho Árbitro principal Da partida Acaba punindo o Dedé Com uma falta técnica Inconformado O Dedé Barbosa Técnico do Vasco Falta técnica E Marquinhos está ali Na linha do lance livre Mais um pouco Para o Flamengo 60 58 Agora a vantagem Do Vasco É de apenas Dois pontos E o Lele Sai com a lateral Bola para o Flamengo Pedrinho Palácios Dá combate Marquinhos Vai para cima O David Jackson Protege o Marquinhos Tem agora o Murilo Pela frente Achou o espaço Boa bola Para o Olivinha Vamos ver o Lele Também não ficou com o rebote Dessa vez o Olivinha Parte o Vasco Trabalha a bola No campo de ataque Vai girando aí De um lado Para o outro O Vasco Palácios Palácios Boa infiltração Do Palácios Murilo E dois pontos mais 62 a 58 E você ouve aí ao fundo Os gritos do técnico Dedé Barbosa Pedindo para o Murilo Ajudar Verdade Ele é muito intenso Ele acaba participando Da partida Dessa maneira mesmo Essa que sempre foi Uma característica Do Dedé Barbosa Inclusive Quando era jogador 62 a 58 Rafa Mineiro Não converte Quatro pontos A vantagem do Vasco Tem mais um Arremesso Livre O Rafael Mineiro Essa caiu 62 Vasco 59 Flamengo Vai fazendo a transição ali Batendo bola David Jackson Pedrinho na marcação Vai gastando o tempo O David Jackson Estamos aí no final Estamos aí no final Do terceiro período Três pontinhos Ele tentou Não caiu E no rebote Murilo 64-59 Foi um presentão do Mineiro Para o Murilo O Murilo Se aproveitou bem Também estava ali Na disputa Do rebote Agora O Flamengo Tem três segundos Ponto seis Para tentar aí Converter Uma bola De dois pontos Ou quem sabe Uma de três Tem três segundinhos Aí o Flamengo Marquinhos Marquinhos Última tentativa Zerado O cronômetro Termina o terceiro período Na Arena da Barra Com o Vasco Na frente 64-59 Alegria dos jogadores Vascaínos O time realmente Antes das equipes É um terço do time Acaba Lógico Mexendo em todo o sistema Mas mesmo assim Você vê que o Flamengo Faz um jogo equilibrado E esses garotos Vão ganhando um amadurecimento Que para a carreira deles Vai ser fantástico Ramon está de volta Ramon está de volta No Flamengo Vamos ver o que acontece Falta Falta no Marquinhos Que buscava a infiltração Foi tocado lá no garrafão E a arbitragem pegou Vamos encarar 60 encontros mortais Com os perigosos animais Do Reino Unido Amanhã 10 para 5 da tarde Aqui na Band 64-59 Pode diminuir Essa vantagem do Vasco Agora Marquinhos Vai para o primeiro Arremesso livre E converte Chega a 60 pontos O Flamengo Tem mais um Marquinhos Beijou a mão né Agora vai Bem o Marquinhos Bem o Marquinhos Convertendo os dois lances livres Para o Flamengo É e o Vasco Conseguiu marcar muito bem O Marquinhos né Mas se vacilar aí Nessa questão de arremesso Principalmente De meia distância aí Marquinhos Que é o De todos os jogadores Que estão em quadra aí O principal gatilho Do NBB É o segundo sextinho O Nezinho O Nezinho também volta No time do Vasco Wagner entrou Já devolveu para o Nezinho Murilo Marcação é do Olivinha Saiu-se bem o Murilo Arriscou Arriscou o Drude E agora fez muito bem O Rafael Mineiro Que ao momento que o Nezinho Não tinha bola Ele negou o passo O Nezinho Não pode ter a bola Nas mãos Para deixar o jogo No ritmo que ele quer 64 Vasco 61 Flamengo Ramon Vai fazendo a armação Da equipe rubro-negra Segura ali Ramon Falta Pegou a falta O Cristiano Cristiano Maranho Marquinhos Movimentando o Olivinha Pega de volta Aí Pedrinho Encarou Palacios Bateu para dentro Serveu o Rafa Mineiro Errou o arremesso O Rafa Nesta quarta Às dez e meia da noite Um conto de fadas Muito diferente Xirek No Cineband Posta de bola do Flamengo Fundo bola ali Com Marquinhos E Olivinha Marquinhos Vai se livrando do Wagner Arrisca Três pontinhos E Alacai Marquinhos 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 É o ponto de empate do Flamengo 64-64 Wagner Gaúcho Tá aí o Gaúcho Se livrando bem na marcação Falta do Mineiro Falta do Mineiro Segurou o Wagner Segurou o Wagner Então essa bola sai Em lateral Não foi a falta No momento do arremesso Do Gaúcho Agora Que partida Faz o Marquinhos Já com 25 pontos Até aqui E muito marcado Se ele não tivesse sido Tão marcado assim Teria passado Os 35 Fatalmente Saíram Saíram O placar O Flamengo é tão dependente Do Marcelinho Álvaro José Eu sei que a Thaís É um grande valor Fazendo uma ótima partida Vamos lá David Jackson E o passe O Flamengo Tá de volta Nezinho Na frente Lelê voltou Lelê voltou Do recado Ali Dentro da área pintada Da defesa Rubro-negro Tá aí o David Jackson Pra dois Pra dois De novo Tudo igual David Jackson Buscou o empate Para o Vasco 68 a 68 Estamos no quarto período Seis minutos Pra terminar Ramon Ramon Boa bola Pro Olivinha Vai pra três Olivinha Deu aro E aí tem falta Falta no David Jackson Sai balançando a cabeça Ali O Lelê Não gostou não Da marcação Se manda o Vasco Com o Jackson Nezinho Nezinho Que belo passe Só que não caiu A bola do David Jackson Foi buscar Nezinho Que recuperação Do armador Mantenha o Vasco Na parada Oito segundos Pro arremesso Segura Nezinho Serviu o Murilo Chegou o Olivinha E a bola no fundo Bola continua Com o ataque do Vasco Quatro segundos Pra definir Esse importante ataque No futebol Seria uma caneta Do Nezinho Jogando muito Nezinho Impressionante 68 a 68 Tem quatro segundos Pro arremesso O time Cruz Maltino Tá ligado ali O Lelê Drude Hélio Vai Hélio A bola Tava na descendente Já Mas não caiu É E a dúvida É se houve Falta ou não A arbitragem Pelo menos Não marcou Estourou Os 24 segundos Ali também Houve um contato Com o momento Do rebote Um contato Ou um tapão Também Um tapão É um laço Pra gente ver Outra vez Rafael Mineiro É não houve nada Não O ápio Não marcou Nada Defesa Bola E o Hélio Que bola Que bola Que bola Que ele deu Pro Murilo E o contra-ataque Com o Olivinha Pode ser fatal O ápio pegou a falta Pegou Agora excelente Leitura do Olivinha Nesse momento A gente percebe Que em 5 contra 5 As duas equipes Vêm tendo Muita dificuldade Em pontuar Olivinha Jogou em transição Conseguiu cavar Uma falta Do William Drude E vai partir Pra linha Do Lance Livre Você viu ali No detalhe A falta do Drude Antes do arremesso Do Olivinha Já estava marcada 68 a 68 E o pivô Vai pra linha Do Lance Livre Pra tentar Colocar o Flamengo De novo Em vantagem No placar Da Arena da Barra Acompanhe a rotina Arriscada Do Polícia 24 horas Nesta segunda Às 10h30 da noite Adrenalina pura Na tela da Band Olivinha Sexta Na frente O Flamengo Tem mais um Respira fundo Bola não caiu Drude já entregou Pro Nezinho ali Segura o Nezinho Murilo se desloca Drude também Bola veio atrás Na metade da quadra Ali pro David Jackson Quatro segundos Pro arremesso Encarou Murilo Estourou Estourou o tempo De qualquer maneira Não deu nem aro Mas uma bela defesa Da equipe do Flamengo Você percebe Que o Olivinha Tirou O drible De esquerda Do David Jackson Então quando ele Driba pra esquerda Ele tem uma maior Porcentagem Nessa bola De três pontos Deixando a bola Na mão direita Ele bateu pra dentro Mas preferiu o passo Isso é estudar O atleta adversário Realmente Trabalhou muito bem A defesa rubro-negra E o Flamengo Pode abrir Boa vantagem Aí hein Marquinhos Pedrinho Pra três Rebote A do Vasco Ataque desperdiçado Pelo time do Flamengo Vamos ver o Vasco Vamos ver o Vasco Se consegue Passar a frente No placar Um pontinho A vantagem Vascaína Nezinho David Jackson Drude Só ameaçou Voltou no David Jackson Três segundos Pro arremesso Vamos ver o Hélio Vamos ver o Hélio Pra três De novo Tempo estourado Tempo estourado E daqui a pouco Tem o Brasil Urgente com Joel Da Atena Jornalismo E prestação De serviço Na Band Rafael Mineiro Nezinho Tentando segurar O Ramon Chegou também Murilo Protege o Ramon Tem que arremessar Vai estourar o tempo A vitagem pegou a falta Mais uma vez Bela ação do Olivinha Olivinha Que quando não aparece Muito na pontuação E ele tem 11 pontos Excelente pontuação Já aparece com 12 rebotes Já é mais um duplo-duplo Na carreira do Olivinha Dentro do NBB Além de quatro assistências Uma bola recuperada E espantosos 20 de eficiência E chamou a falta Em cima da pinta Antes de tocar Antes de tocar A campainha E nos momentos decisivos Do jogo E o Flamengo Tendo também A vantagem Anteriormente Do Marquinhos Não está sendo Tão bem marcado O Vasco Não está mais Com aquela defesa Agressiva Vantagem para o Flamengo Converteu O primeiro lance livre Olivinha Vai para o segundo 3 e 14 para o final E vibra muito O pivô do Flamengo NBB é na bande Caixa com você Onde você está 68 para o Vasco 70 para o Flamengo Dois pontinhos A vantagem Bruno Fiorotto Errou o arremesso Mais um rebote Por Olivinha Décimo quinto rebote dele É e o Bruno Tentando decidir Os três últimos Ataques do Vasco Aí fica difícil Marquinhos Marcação é do Hélio Bem o Marquinhos Servindo o Pedrinho Acabou desarmado Lance normal Contra-ataque Pode ser bom Para o Vasco Com a bola David Jackson Vai fazendo a passagem Vai infiltrando E a falta Do Rafael Mineiro Pega a falta Arbitragem Três pontos A vantagem do Flamengo É o Flamengo Estoura agora O limite de faltas coletivas Resta saber Se a arbitragem Considerou Ato do arremesso E considerou Pela disposição Dos jogadores Considerou Que o David Jackson Estava no ato Do arremesso Então são dois Arremessos livres Para o David Jackson Se converter Se converteu Vasco encosta Outra vez Três pontos A vantagem Do Flamengo Respira o americano David Jackson E converte o primeiro Tem mais um Não caiu a segunda bola Do Jackson Fiorotto Nezinho vai pra três Nezinho vai pra três Nezinho vai pra três E vibra muito E olha o tamanho Do prejuízo do Flamengo Valeram os três pontos E foi dada uma falta Técnica No Marquinhos É isso aí Nezinho Dos grandes É o destaque Do Vasco Até aqui Perfeito Falta técnica Então vai ter direito Arremesso livre Ainda Qualquer jogador E aposta de bola Até agora Foi um ataque De quatro pontos Porque tivemos Um lance Do Jackson Ele errou O lance livre Poderíamos ter até Uma possibilidade De prorrogação Caso o Flamengo Saísse com a bola Mas isso não aconteceu Bola de três pontos Mais um lance De bonificação Aí do Nezinho Ou seja É um super ataque Do Vasco Sim E agora ainda tem Aposta de bola Alvinho Cinco pontos Num ataque O domínio E a chance De continuar Setenta e dois A setenta e um E aposta de bola Pro Vasco Com dois minutos Pro final Ou seja Não tem nada Definido Dois minutos É uma eternidade No basquete Você sabe disso Foi pro gancho Não caiu Também não caiu A primeira bola Do Murilo A segunda Ficou no aro E olha o Flamengo Aí ó Na boa Com Marquinhos Falta E falta E a reclamação Aí do Dedé Barbosa Três lances livres Tem o Marquinhos O primeiro entra Vamos pro segundo E já já Nós vamos escolher O destaque Ou os destaques De cada time Setenta e dois Converte o segundo lance Livre Marquinhos É não tem ninguém Na torcida Infelizmente Viu Marquinhos Não tem ninguém Tem mesmo Mais uma falta técnica No Marquinhos Aí Esse tipo de lance Oliveira Acaba definindo A partida Mais uma falta técnica No Marquinhos Pode ser Até por reclamação Não sei se falou Alguma coisa ali Muito Assintosa Mas esse tipo De lance Pode acabar Definindo a partida Oliveira Pois não Informação aqui na mesa É que a segunda técnica Do Marquinhos Ele vai ter que sair O substituto Bate o terceiro lance livre José Neto agora Tá conversando Com a arbitragem Ali na quadra O jogo tá parado Então De uma forma Ou de outra Excluído Vai acabar Definindo a partida Você tira o melhor O melhor jogador Do Flamengo Talvez o melhor Jogador da partida Marquinhos Que aparece com 27 pontos Até aqui Por uma falta técnica Que daqui Pelo menos Não deu pra escutar Se falou algum Impropério Pra arbitragem Falou o que? Algum impropério Ah, palavrão? Um palavrão Ele tava reclamando Não é Lucas Ele tava reclamando Que alguém tava falando Muito ali E ele até dizia pro Atro Pô, mas não tem torcida Exatamente isso Ele tava reclamando De alguém da comissão Do Vasco Ou do time do Vasco Gritando Na hora do lance livre E ele tava falando Não tem ninguém na torcida Não tem ninguém na torcida O árbitro falou Que ele reclamou De forma áspera O árbitro chegou aqui Na mesa falando É inadmissível Ouvir o que ele falou Deu a segunda técnica dele O Marquinhos tá saindo ali agora Tá sendo acompanhado Pela nossa câmera Reclamando bastante Fora do jogo Excluído Faltando menos de dois minutos Pra a partida acabar Um e cinquenta e seis Exatamente E a partida empatada Né Oliveira Sete e três A sete e três Vai pegar fogo Esse finalzinho Vai embora o Marquinhos Marcos Vinícius Vieira de Souza Jogador de trinta e dois anos Lelê na quadra Setenta e três A setenta e três E o Lelê Vai pro terceiro Lance livre Com a exclusão do Marquinhos Cobre a ele Converter né E agora o Vasco Vai cobrar a técnica né Setenta e três Vasco Na frente o Flamengo Setenta e quatro Tem o rubro negro E o Nézinho Vai para o lance livre Por causa da marcação Da falta técnica Que acabou provocando A exclusão Da partida Do Marquinhos Destaque do Flamengo E o Nézinho Não perdoou não Caiu Setenta e quatro A setenta e quatro É menos de dois minutos Estamos vivendo aí Contagem par né Um clima de prorrogação Mas eu acho que Deu prorrogação no outro jogo Sábado passado Não deve dar nesse É agora a luta é contra o relógio Acima de tudo Vai prendendo o bola Nézinho Hélio Doze segundos pro arremesso Encarou o Olivinha E a bola caiu Dois pontos do Hélio Pra colocar o Vascão Na frente Setenta e seis A setenta e quatro Depois do basquete Tem o Brasil Urgente hoje Com o Joel Da Atena Jornalismo E prestação de serviço Já já Setenta e seis A setenta e quatro Na frente o Vasco Pressionado ali Ramon Achou o espaço Fez o passe Pro Olivinha Falta do Murilo E vai partir Pra linha do lance livre O Flamengo Vai ter que converter Os seus arremessos livres Agora E depender De uma excelente defesa Se quiser ali Ter a chance De passar a frente E cronômetro parado Né Ou seja Poderemos ter aí Nesses inúmeros contatos Que vão se suceder Nesses um minuto E dezenove segundos Finais Muita alteração No marcador Converteu o primeiro lance livre Olivinha E agora Tá na mão dele O ponto de empate Do Flamengo Vamos ver Setenta e seis A setenta e cinco Respira fundo Bivô Não caiu Deu aro E o Vasco Com a bola Um e catorze Pra terminar Fica dramático Esse final do jogo Na Arena da Barra Nesta terça Às dez e meia da noite Steven Seagal Lidera uma equipe De policiais No combate ao crime A injustiça implacável Aqui na Bande Lateral bola Pro Vasco Hélio com ela Vamos entrar no minuto Final da partida Neste quarto período Poderemos ter prorrogação Por que não David Jackson Arriscou Não caiu Bola passou ali Nas costas do Murilo Então vem o Flamengo Fica na boa O Flamengo Fica na boa O Flamengo Pra uma última Sexta Que pode dar a vitória Ao time rubro-negro Ramon Pedrinho Vai levando Pedrinho Faz a infiltração Com o auxílio Da tabela Dois Pontos Preciosíssimos Pro Flamengo Com 32 segundos Pro final Na frente O rubro-negro Bom trabalho No ataque Da equipe Do Flamengo Que chega a 77 pontos Abre um pontinho De vantagem Em cima do Vasco Na reta final Do jogo É, e mesmo que o Vasco Consiga colocar Essa bola O Flamengo Terá o último ataque Perfeito Que personalidade Do Pedrinho Personalidade Eu falo Vem crescendo De produção Jogo após jogo Vamos ouvir Atentamente O técnico Do Vasco Deté Barbosa Pique L Abre Murilo Pique no deito Espera aqui Que o calmo A gente passa Fica aqui Bruno Sai para receber Rapati sai Bola no Bruno Já fez isso Milhões de vezes Pegou Murilo está aqui David está aqui Eli está aqui Nessa hora Eli Você vai para o canto Finta Com mão a mão Nunes Finta o mão a mão Olha para o Murilo Eu quero um ataque rápido Eu quero um ataque Com 3 segundos Eu quero bandeja Eu quero ter a última bola Está entendido Já fez aqui Fintou o Flamengo Eu quero que o pivô esteja fora Veio Backdoor Se ele estiver te marcando Aqui dentro Você sai Não a mão Se ele estiver negando Você pega Backdoor Ele quer um ataque rápido Oliveira Para poder ter A última posse de bola Do jogo Não quer deixar Essa última posse de bola Com o Flamengo Montada a estratégia Pelo técnico Dedé Barbosa Do Vasco Reta final da partida Na Arena da Barra Danilo acompanhou Atentamente A conversa ali Com os jogadores Do Vasco Do técnico Dedé Barbosa Vamos lá Para o reinício Estamos com imagens Recuperadas Lateral bola Mezinho Acompanha o reloginho Quanto tempo falta Para o final Deu certo Deu certo David Jackson Livre de baixo Da cesta 78 a 77 Veja o reloginho O tempo não para Ramon Ramon Servindo Olivinha Se enrolou todo Perdeu Briga boa Ali no garrafão Contra-ataque Do Vasco Olha o Bruno Fiorotto Ficou bastante Complicada agora A vida da equipe Do Flamengo O Bruno Fiorotto Convertendo os dois Arremessos livres O Flamengo Ao Flamengo Só resta Uma bola De três pontos Que final Daqui a pouquinho Tem o Brasil Urgente Com Joel Da Atena 78 Vasco 77 Flamengo E a vibração Do Bruno Fiorotto Como disse o Danilo Ao Flamengo Só resta Uma bola De três pontos O que não é Você sabe Muito bem Impossível É que o Marquinhos Alta Tocou no pé Ali Perfeito Perfeito E o basquete É com as mãos Eles são pequenos No tamanho Mas gigantes Na cozinha Amanhã Às dez Para seis Da tarde Tem o Masterchef Júnior Vamos ouvir Vamos ouvir O técnico José Neto Do Flamengo Olha só Eu não vou trocar Ninguém Não vou trocar Ninguém Aí o Barbosa Dedé Barbosa Agora sim O José Neto Jogo Jota 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 Pedrinho Jota Pedrinho Ramon E o Lele Tá O Livinha vai bater aqui Certo O Lele Você vai sair Jota Você vem O Ramon A hora que você Você vai abrir Ramon Você abre Vem como se fosse Pegar o Pedrinho Aqui Para sair Tá bom Mas está tudo aberto Olívia Vê se você consegue Colocar a bola Aqui Tá bom Se não colocou A bola Nós temos um segundo E pouco Se você fizer isso Aqui O Jota Vai estar Embaixo Vai ficar Assim Vai ficar O Jota O Ramon Vai vir Tá O Ramon Vai vir Lele Você faz um bloqueio Nome do Ramon Para o Ramon Poder receber a bola Aqui Eu vou para onde Eu vou Para a terra Alguém ali Ficou sem saber Para onde ia Eu vou para onde Pode ir para o vestiário Vamos lá Instantes finais Jogo fica dramático Vasco e Flamengo Um pontinho A vantagem do Vasco Todo cuidado Agora é pouco Vamos ver como é que trabalha A defesa vascaína Para garantir essa vitória É Oliveira Nesse caso Do JP Batista Fazendo o bloqueio No Pedrinho Que é o armador Não pode haver troca Senão fica fácil Para o Livinho Enfiar essa bola alta Ali embaixo do ar Murino em cima do JP Batista Ramon se deslocou Mas a bola escapou E o jogo termina Vibração Da equipe Cruz Maltina Na Arena da Barra Ganha o Vasco Um pontinho de vantagem Quem viu o Vasco No primeiro período Não acreditaria Nessa vitória 78 a 77 E o destaque do jogo Nezinho Da equipe vencedora Pode ser? Sem dúvida Sem dúvida Do Oliveira Concordo com você Oliveira Controlou o jogo E nos momentos certos Pontuou Passou E também Ajudou nos rebotes Grande partida Vamos para a quadra Repórter da Band Lucas Capato Você tem aí os números Quem sabe Controle Você tem aí Você tem aí Tchau, tchau.